Olá pessoal, eu estou aqui com a Marta Dazzaro, nós estamos aqui no MKT, no Bazar, aqui no Tato a Pé. Marta, o que é que você trouxe hoje aqui para o Bazar? Hoje eu trouxe aqui os vestidos de locações. Você trabalha com locação de vestido para a festa, é isso? Isso, são locações. Pega um aí, vamos tratar aí, olha aí, um vestido, outro vestido para a festa, outro vestido, tem vários. Tem vários modelos, tamanhos. Então nós trabalhamos com vestidos exclusivos na loja. Vestidos na loja exclusivos. São esses tamanhos, peças únicas. Peças únicas, em média, quanto se paga hoje para uma locação de vestido de festa? Temos a partir de 300 até 2015, a partir de 300 até 2015, e tem os acessórios também. Tem os acessórios, que é a gente... Está aqui. Sapatos. 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 Os garotas. Os carotas, os debutantes. Também trabalham muito com ele no Brasil. Debutantes. Legal. E aqui tem o vestido de... É um de noite, eu quero sair tanto para uma roda para um salão, como também para uma roda de prata. Legal. Gostei do vestido, quero alugar. Como é que eu te acho? Vocês me acham ou na loja Que fica na rua Boa Esperança 272 No Tatuapé E o telefone 43067746 Vou mostrar aqui rapidinho Zaro Tá aqui Atrás Boa Esperança 272 Tatuapé 43067746 Tá aí o site O Insta e o Face Zaro Vestidos No Instagram também Story Zaro E Zaro Vestidos Legal Marta Sucesso sempre Obrigada